Bom, bom meus amigos aqui do canal Edson Trabac, show! Tamo junto aí para mais um vídeo informativo para vocês, certo? Como vocês, se vocês estão em grupo do WhatsApp, vocês já foram informados, certo? E também o nosso amigo aí, o dono da vivência, o Ivan, me ligou, né? Me passou as informações comigo, conversou comigo, né? No particular, no WhatsApp, em ligação. E estamos aqui para te passar informações que as empresas de codificação, vamos dizer assim para vocês, deixa eu explicar para vocês melhor. As emissoras de televisão, elas estavam preocupadas, vamos dizer assim, e surpresas, e com a capacidade de antenistas, de youtubers antenistas também, descobrirem, né, como liberar todas as filiadas nos aparelhos. Não somente em um, em dois ou três, em todos os aparelhos, você sabe, se você acompanha aí, até a data de hoje, sábado, existe forma de fazer desbloqueio para que todas as operadoras filiadas, tipo todas as Globo, de todos os estados, todos os SBTs e assim por diante, podem ser liberadas nos aparelhos da nova parabórica, do site HD regional. Beleza? Então, com essa admiração, como que esses antenistas, como que esses youtubers conseguem fazer esse tipo de descoberta, né? E assim, as emissoras exigiram da empresa de codificação para poder estar fazendo um trabalho, uma mudança, uma configuração no sistema do site HD regional para poder codificar, certo? E fazer ali aquela mudança para poder eliminar todas essas afiliadas, né? Essas afiliadas aí que estão sendo liberadas, certo? No site HD regional. Por isso, né, eu, Edson Trabalho, que vim aqui passar essa informação. Que essa configuração, essa mudança vai acontecer na madrugada, no dia 30, de segunda para terça-feira aí, certo? Vai acontecer essa mudança nesse sistema, aonde que serão, ficarão liberadas somente os canais regionais. Quais canais são esses? Os canais regionais, o canal regional, SBT, Band, Record e também aí a Globo, né? Regional, somente da sua região aonde você cadastrou o seu aparelho, o seu CAID. Porque todo mundo que compra um aparelho tem que ativar ele na região do site HD regional para poder estar liberando, certo? Como vocês sabem disso aí. Aquela região, aquele CEP, aquela cidade, aquele estado é que vai funcionar a sua regional. Então, a partir dessa mudança do dia 30, gente, na madrugada, certo? Que serão aí liberadas todas as, somente as regionais que vocês cadastraram, certo? Então, resumindo para vocês aqui. Quem aí, segundo informações, né, gente? Vamos saber se realmente vai acontecer, se vai conseguir fazer essa codificação para eliminar aí todas as regionais do site HD regional. A partir de terça-feira, nós vamos ter essa consciência aí, fazer. E fazer também, testar. Eu mesmo vou testar, certo? Já conversei com o Ivan, eu vou testar. De terça-feira para quarta-feira, eu vou fazer teste para ver se realmente conseguiram fazer essa mudança e que se realmente funcionou, tá bom? Certo? Mas as empresas de codificação do site HD regional, elas garantiram, por exemplo, para as emissoras que estarão sendo bloqueados. Não importa qual configuração que a pessoa fez, mas será bloqueado todas as regionais. Ficando aí somente a regional que você cadastrou o seu aparelho, o site HD regional. Certo? Então, essa mudança vai acontecer no dia 30, na madrugada do dia 30 e nós vamos estar fazendo testes a partir do dia, da terça-feira, à tarde e também aí na parte da manhã ou na quarta-feira, que seria o dia mais próprio para fazer testes e fazer vídeos e postar no canal para ver se realmente funcionou essa codificação. Certo? Então, você que está utilizando os aparelhos que... Eu mesmo disponibilizei vídeos aqui do Vivência VX10, certo? Liberando todas as filiadas, outros youtubers também fez, vários outros youtubers fez. Uns foram os pioneiros, né? E eu nem queria fazer, depois eu acabei fazendo, certo? Porque em uma conversa com o Ivan, o Ivan me perguntou Edson, realmente é possível? Então, eu solicitei o Ivan para me mandar alguns aparelhos, ele me mandou cinco e eu fiz um teste e realmente é possível, né? Estar sendo liberado essas regionais nos aparelhos. Está para chegar também para mim aí um BD-SAT, entre outros modelos, que eu também estarei fazendo teste. Mas não vou conseguir fazer teste se realmente essa codificação funcionar. Certo? Mas as emissoras pressionaram, né? A empresa de codificação do SAT, o GAD regional, para poder bloquear essas filiadas, essas regionais que estão liberadas nos aparelhos e deixar somente a uma regional que a pessoa habilitou o aparelho dela, ativou o aparelho dela. Beleza? Lembrando para vocês também, ressaltando para vocês, lembrando para vocês também que os fabricantes, Vivência, BD-SAT, Sentry, Elsys, Proletronic, Aquarius, Multilase, entre outros fabricantes de SAT e GAD regional, não tem nada a ver com essas mudanças. Eles são somente os fabricantes dos aparelhos. Certo? Esse erro, esse escape, essa falha, está no sistema do SAT HD regional. Certo? Na codificação. Então, a empresa que vai realizar essa mudança, será a empresa da codificação. Certo? Sem mais detalhes, que também eles não podem passar detalhes, mas que essa mudança vai acontecer no dia 30 da madrugada, de segunda para terça-feira aí, e que será feita realmente essa codificação para bloquear todas as filiadas. Vai acontecer realmente, Edson? Eles vão conseguir? Gente, isso aí só nós iremos saber depois do dia 30, depois do dia, entre terça-feira e quarta-feira, que vamos saber se realmente aconteceu essa codificação, se realmente aconteceu essa mudança aqui, ou não tem jeito mais. Certo? Mas, Edson, e se alguns youtubers, se alguns youtubers antenistas, tipo você, tipo outras pessoas, conseguirem uma forma de estar bloqueando, liberando todas as filiadas novamente? Certo? Se tiver um escape, que a gente futuca os aparelhos mesmo, a gente está ali com os aparelhos Vivense, VX10, Bedinsat, Sentry, quem tem disponibilidade de todas as marcas aí, porque financeiramente falando, né? Futuca. E se descobrir uma forma, realmente, certo? É uma falha do próprio sistema de codificação. Então, o sistema de codificação vai, com certeza, fazer o trabalho dela. Então, cada um fazendo o seu trabalho. Por isso que eu falo, quando a gente faz algo, vídeo mostrando alguma coisa aqui, falando o que aconteceu, o que realmente foi possível fazer, porque a gente futucou os aparelhos, mexeu pra lá e pra cá, nas configurações, futucou de alguma forma, fez testes, até que fim, os testes deram certo, aí a gente vem no YouTube e passa pra vocês. Mas esses vídeos também servem pra quê? Pra as empresas se adequarem ao sistema. Porque dentro do começo, nós sabemos que o site HD Regional, ele foi feito pra liberar somente a Regional da sua cidade. De onde você cadastrou? A mais próxima a você? No meu caso aqui, Espírito Santo. Eu cadastrei, aqui no estado de Espírito Santo, cidade de Colatina, e a minha mais próxima é Rio de Janeiro. E se algum dia tiver, a Globo de... No meu caso aqui, como eu tava te falando, a Globo mais próxima da minha cidade é a de Rio de Janeiro. Então, no site HD Regional que a gente abrita aqui com a Latina, vem a Globo do Rio de Janeiro. Certo? Mas se algum dia, como vem cobrando aqui o site HD Regional, para colocar aí a TV Gazeta Vitória, dentro do estado de Espírito Santo, que no mínimo aí, eu creio, o certo seria que, em cada estado teria, tem que ter, é o mínimo, uma regional, né? Referente ao estado dela. Isso aí eu concordo, e sempre vou bater nessa técnica. Mas Edson, e qual a sua opinião sobre, ser codificado, e a pessoa ter acesso somente, a sua Globo Regional? Gente, isso aí é difícil de falar. A minha opinião é que, poderia sim, estar liberando, todas as regionais, as vendas de aparelhos iriam, melhorar absurdamente, mas as emissoras não querem, que seja liberado, todas as regionais. Record, Globo, SBT, Band, não querem. Elas querem que você tenha acesso, somente, a Globo sua, da sua região. Certo? Isso iria, melhorar as vendas, com certeza, e também iria, o Ibope, né gente? Porque se você tem, vamos dizer para vocês, se você está assistindo aqui, vamos dizer que você está, você está assistindo no Maranhão, mas você está vendo um torneio, num tal estado. certo? E você vai assistir aquele futebol, naquele dia, mas porém o torneio que você quer assistir, campeonato tal, né? E seria da Ibope também, iria dar uma audiência maior, a todas as regionais aí, mas infelizmente, regra é regra, e tem que ser cumprida, né? Mas é a minha opinião que, para mim, não faria diferença nenhuma, se eles liberassem, todas as regionais, de todo o Brasil, no Sádio Gadeia Regional, porém codificado, concordo, somente para os aparelhos Sádio Gadeia Regionais, mas, teria que liberar, o meu ponto de vista, a minha opinião, mas a minha opinião, é que menos vale, né? Para, para eles, né? Porque, as emissoras querem que você tenha acesso somente a sua regional, infelizmente, isso não é de marca, não é fabricante, não é a marca Vivência, não é a marca Centro, BD Insight, não é nenhuma marca dessa, e simplesmente, são as emissoras de televisão, né? O Sádio Gadeia Regional foi criado, para que, pô, você possa ter acesso somente a sua regional, beleza? Então, vamos aguardar, depois do dia 30, vamos fazer testes, vamos estar aqui mostrando, realmente, se vai funcionar ou não, a codificação deles, mas, até o momento, a informação é, que será feita mudanças, para poder bloquear, bloquear o sistema, né? O sistema aí, de todas as filiadas, de você ter todas as Globos, todos os SBTs, todos os records no seu aparelho, beleza? Então, cabe a nós aí, depois do dia 1º, você mesmo deixar comentários nos nossos vídeos, para ver se realmente funcionou, beleza? Então, vamos ficando por aqui, aquele grande abraço a todos vocês, e vamos aguardar, para ver se realmente isso será, irá funcionar, né? Essa é a palavra correta, certo? Gente, vamos ficando por aqui, um grande abraço, muito obrigado, e show!